Eu quero te ver Expressar o meu amor Seus olhos cobrindo o meu coração De amor Me sinto tão triste escutar sua voz Será seu rosto que me enamorou? Não é possível continuar te odiar Chove de dia, chove de noite, mas não estás a ver Ligar, tu ligar, tu ligar Passa e repassa, não estás lá fora Você nunca liga e passa a orar Das seis horas e tu nunca vem O que será de mim sem seu amor? A cada instante pensando Em ti Quero te dizer que estou a te amar E vivo por ti Assim Teus olhos, tua pele me iluminarão Teu corpo trocado me deixa louca e me fascina Ligar, tu ligar, tu ligar Tu ligar, tu ligar, tu ligar Sem ti não há noite nem dia Tua ternura me inspira Não consigo duvidar do teu amor Eu não consigo duvidar Vejo tua foto e termino a chorar Tu queres tempo pra excitar a minha ilusão Tua ternura inspira minha paixão Inspira minha paixão Sem ti não há dia nem noite para ser feliz Sem ti não há dia nem noite para ser feliz Ligar, tu ligar, tu ligar, tu ligar Tu ligar, tu ligar, tu ligar Tu ligar, tu ligar Passa, repassa, não estás lá fora Você nunca liga e passa a orar Das seis horas e tu nunca vens O que será de mim sem seu amor? A cada instante pensando em ti Quero te dizer que estou te amar E vivo por ti E vivo por ti Assim Teus olhos, tua pele me iluminarão Teu corpo trocado me deixa louca e me fascina Ligar, tu ligar, tu ligar, tu ligar Tchau, 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 tchau O que é isso?